Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Chegou mais um pedido aqui da Natura pra mim, esse é o meu terceiro pedido do ciclo 15. Eu passei esse pedido mais pra pegar umas amostras que eu estava sem e aproveitei que estava disponível, né, quando eu coloquei lá no sistema. E também pra receber as amostrinhas do Cronos, do Serum, que no meu segundo pedido eles ainda não tinham vindo. Então, vamos lá conferir. Aqui tá a minha notinha e o meu boleto. Eu já rasguei aqui o plástico, né, pra facilitar a vida. E olha só, o tanto de amostra aqui que eu pedi e outros produtinhos. Eu peguei dois shampoos, refio patauá. Aqui tá o outro. Aí peguei dois refio do condicionador. Aqui o outro. Aí aproveitei aquela promoção, né, comprando um protetor corporal de 200ml, você ganhava de brinde o facial a escolher. Então, peguei o de 60ml e escolhi o de 60ml pra pele oleosa. Aí peguei também um protetor de criança de 120ml e um álcool em gel antisséptico de algodão. Aí vieram as amostrinhas, né, do Cronos, do Serum, pra me dar as minhas clientes. Era pra vir 10, né? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí peguei a amostrinha do Luna, cabelo genificado, peguei duas. Peguei a amostrinha do Luna, cabelos oleosos, duas também. Aí peguei a amostrinha do Luna, o tradicional, somente uma. Peguei a amostrinha do Luna, confiante, foram 10 dessa daqui. E tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faltando, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, certinho. Aí peguei a amostrinha do Essencial masculino. Aqui tem uma, duas, três, três dessa. Peguei do Kayak Tradicional, foram três Kayak Tradicional. Peguei do Kayak Urbi. Kayak Urbi foram cinco, se eu não me engano. Três, quatro, isso, cinco. E Ilia C, foram dez do Ilia C. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certinho. Agora tô abastecida de amostras. Foram esses meus pedidos, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.